Vamos dar um giro pelos clubes, agora as informações do São Paulo. Após mais uma vitória na Copa Sul-Americana, desta vez a terceira seguida contra o Jorge Usterman da Bolívia, o São Paulo já está de volta ao Brasil, claro, muito mais tranquilo. Afinal, o técnico Rogério Senna pôde mesclar um pouco do seu elenco, poupar alguns jogadores e ainda vencer. Apesar do calendário muito apertado, são cinco jogos em 16 dias. Este grande obstáculo para o treinador tricolor trabalhar a sua equipe, que vem tentando crescer ainda mais na temporada. E não há muito tempo para descanso, não há muito tempo para pensar, não há muito tempo para planejar no São Paulo. Afinal, na próxima segunda-feira, no Estádio do Morumbi, o tricolor enfrenta o Santos em mais um clássico sob comando do técnico Rogério Senna. Desta vez, pelo Campeonato Brasileiro, a gente lembra que é um torneio muito importante para o São Paulo. Afinal, a grande meta da diretoria, do elenco, do treinador, é conseguir uma vaga à próxima edição da Copa Libertadores da América. Portanto, um clássico importante e que o tricolor pode ter um desfalque fundamental na equipe. O meia Gabriel Sara, uma das grandes revelações, joias da base, acabou sofrendo um trauma novamente no tornozelo direito. Ele ainda não estava 100% recuperado desta lesão no local e, portanto, preocupa. Chegou ao Brasil imobilizado na região, vai passar por exames, mas muito provavelmente deve ser o desfalque mais importante do técnico Rogério Senna. Nesta busca de avançar colocações e de se posicionar bem no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Santos Clássico nesta segunda no Estádio do Morumbi.